E chegou a hora de eu tirar pelo menos um pouquinho o escorpião do bolso e fazer também algumas melhorias aqui no meu time. E não que o Ben Eder seja um problema, muito pelo contrário, uma carta incrível, mas nada melhor que começar essa mudança aí pelo ataque. Então bora que bora! Salve galera, Lucas Boss aqui e bora para mais um EP da novela do Boss aqui no canal. E aquele papo, se hoje eu vou mudar o ataque, vídeo seguinte, pode ser aqui o meu campo, pode ser a defesa, é realmente uma nova fase da conta. Para não perder nenhum vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Eu posto aqui sempre dicas para evento, notícias sobre o jogo e muito mais coisa. Para não perder, faça isso. E o seu likezão aí é meu combustível, aperta o dedão aí no botão do Boss. Lá ele! No botão do like, lá ele. Enfim, para quem viu meu vídeo passado de pack open, entende como cheguei aqui a 600 milhões. E se você não viu, vai estar o link desse vídeo aí no comentário fixado. Mas foi basicamente com sorte, pack de joias, gratuito ali, coisa de coisa boa. E aí quando eu vi meu time com 600 milhões de coins, eu pensei assim. Cara, tá na hora de eu começar a gastar um pouco, porque tem uma coisa me incomodando muito. Modo manager, eu sou uma gangorra. A hora eu pego lendária, a hora eu começo a perder tudo. Então, tem muito o que fazer não. Um contra um, tava quase pegando o FIFA Champions, aí teve a renovação de temporada, aí eu caí pra lendária 2. Caí não, fui derrubado pela EA. E aí fiquei com preguiça de jogar aqui de novo, mas tem que voltar a jogar. Dá pra pegar a FIFA Champions tranquilo. O que me incomoda realmente é essa Pro 1 aqui no DDA. E tem um problema, porque... Problema não, porque é legal. Porque hoje aqui no jogo, você pega a G90, que é o G que eu tô aqui, facilmente. E DDA é um modo onde quem tem mais over, consequentemente tem mais chance. Sendo assim, pra subir, eu preciso subir o meu over também. E uma coisa legal dessa temporada aqui, é que dá pra você montar um time competitivo. Com cartinhas prata, com cartinhas ouro, com cartinhas geralto. E eu quero fazer o meio termo. Pegar uma carta que tenha um over interessante, mas que não seja tão cara assim. E consequentemente, D para eu comprar uma versão já upada. E aí, se a carta não é cara, dá pra eu comprar uma versão upada. E ela tem um bom G, eu consigo então manter um time perfeito. Que é o seguinte, vai ter bons stats, eu vou ter um bom over. E ainda vai sobrar coins. Agora, a dúvida fica, né? Quem que eu devo comprar? O meu sonho era meter um ginolinha aqui na conta. Porém, ginola, a versão dele vermelhinha, 200 milhas e foge da proposta. Mesma coisa vale para Ronaldo, vale para Mbappé, que seria perfeito. Porém, foge da proposta. É que eu quero gravar agora. Mas a longo prazo, talvez o som atacante, ele fique por um preço mais acessível. Mas não está agora. E uma coisa que eu gosto bastante do Ben Eder, é que ele tem 5 barracinho de perna ruim. Então, a perna caiu, ele chuta. E eu queria que meu novo atacante também tivesse essa característica aí. E aí, eu entrei no BO. Porque as cartinhas que têm essa característica, estão muito caras. Outras que têm as características, estão num G mais baixo do que eu quero. Então, minha solução vai ser, ao invés de eu pegar um atacante, eu vou pegar uma cartinha SA. Porque foi aqui que eu achei o equilíbrio perfeito. Uma carta por um bom preço. No over, 91. Que tem 5 pontos de perna ruim. Que tem stats muito bons. Atributos especiais legais. E que a versão upada, custa um valor que eu acho que é acessível. 52 milhões. Porque eu tenho aqui atualmente, para mim, tá? Eu sei que não é para todo mundo. Para mim, atualmente aqui, é um valor acessível. E falando em valor acessível, enquanto eu compro aqui o meu Eusebio. Eu não sei que dia é hoje, estou gravando vídeo aqui antes. Mas, segunda-feira, 5 da tarde, vai ter o retorno da série Do Zero. Porém, a Do Zero, que é uma série onde eu não gasto nada com o jogo. E monto um time na raça, sofrendo, igual todo mundo. Vai começar a passar lá no Bojo H.I. Vai estar o link do Bojo H.I. no comentário fixado. Então, se inscreve lá já, para não perder esse conteúdo. E está aqui, então, rapaziada. Eusebio 95, né? Que é ele, o pado, comprado. E eu acho que esse aí vai ser, mais ou menos, o meu limite, sabe? Gastar entre 30 a 50 milhões, numa cartinha, ger mais alto que der. Para um contra um, é bem capaz. Eu continuo usando essa formação aqui, eu gosto dela. E aí, então, obviamente, o Bender sai. E aqui, ele vai ficar improvisado, né? Entretanto, no meu time de DDA, eu vou usar a formação 4-3-3 com o falso 9. Aí, aqui sim, esse corninho pega o over máximo dele. E já que esse é meu time para bater over, talvez fique até um spoiler aí de próximos EPs, né? Porque pode ser que meu P e PD aqui vazem. Mas, isso aí fica para uma próxima cena. Porque agora, eu vou gastar ponto e habilidade. Eu posso melhorar o físico dele, que dá bust contra ele de bola, força e equilíbrio. Que seria até interessante fazer isso. Mas, gente, é finalização, né, pô? Finalização, tem o que fazer. Melhora aqui o atributo, ó, de franco atirador. E fazendo isso, ele melhora aqui, ó, em 99% o ger dele. Ah, boss, o que isso aí quer dizer? Eu sou corno. Quer dizer que na minha formação, que ele está improvisado, ele já começa a pegar aqui, ó, o ger 94. Que é somente um a menos do que é o ger dele. Entretanto, agora é o momento triste. Porque a lenda, Ben Yeder, o maravilhoso, o cheiroso, vai ter que, infelizmente, vazar aqui da conta. Mas, boss, o Ben Yeder tem 29 de treino. E o Euseb pode pegar no máximo, eu acho que 25. Tem o que fazer. Segue. E toma o bust aí, Eusebão. E bora ver como é que esse corno ficou. Aqui, o pado para o 25, rapaziada. Pegou 112 em velô. 1-3-5 em finalização. 105 de passe. Condução 116. E com tudo que eu falei aqui, que ele tem de bom. E a pergunta é, será que ele vai desenrolar e sair tudo em game? Vamos descobrir agora. Ah, e ó, antes, em homenagem aqui, né, a todos os inscritos portugueses do canal. E também ao Eusebão. Colocar aqui, ó, a logo e o uniforme de Portugal para testar o homem. E vamos lá, Eusebão, que você faça uma boa estreia aí contra o Fluminense. Meu, conto com você, minha lenda. Bela roubada, Lemar. Chama o Fofaná. Participação do homem já? Será que chega nele? Ui. É, chegou, 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 chegou. Se ele passa sozinho, é nóis, hein? Ah, não. Ah, não. Primeira participação da lenda. E é o primeiro gol dele. Mano, como eu queria que no jogo tivesse, tipo, um contador de gols que a cartinha faz, velho. Seria lendário. Vamos, Eusebão, vamos. O primeiro gol do homem, jogada que ele participou, né? Deu um pouquinho de sorte ali, mas é aquele papo, né? Boa, Henrican. Linda, garoto. Chama ali. Ó, faz o Eusebão passar. Chega nele, hein? De corpo. Hum, em cima. Boa marcação. E boa marcação também. Recuperação tá boa do time até então. É o Zebeira. Ó, dá pra correr aí, hein? Vai deixar espaço pro homem assim mesmo? Ah, olha. É que eu não deslizei certinho pro lado de lá, mas, ó, olha. Bolinha curta. Chama o Lemar. Ó, o Lemar tem esquerda, hein? Não deu tempo de mostrar. Boa, Kahn. Boa, Kahn. Tô fazendo pra caramba o Henrican, vem. Ó, acho que era ele. Ah, tá bom. Vai, Lemar. Faz o seu gol aí. Achei que era o Eusebão. Detalhe para o cortezinho ali, ó. Zagarão foi mais perdido que o Batman também. Ui, tirei. Eusebeira. É, Eusebão bem marcado. Bem marcado e eu vacilei no passe. Bem marcado, mas com falta. Bela roubada. Foi nada, hein, juizão. Foi nada. O ruim de você canta, você quer testar um cara novo. Você quer ficar, tipo, forçando o lance nele. Já forcei uns três. E aí não é o ideal, né? As coisas tem que fluir naturalmente. Calma aí, Capo de Vila. Calma aí. Será que chega ali? Não, mas dei sorte. Ai. Nossa, tá impedido, né? Vamos, Lemarzinho. Ó, tipo assim, estreia do Eusebio. Mas quem tá brilhando, elogio muito cedo. Boa, Sante. Boa, Sante. Será que ele faz de cabeça também? Ah, aí não faz não, né? Você quer forçar um pouquinho no homem. Ai, meu Deus, bó. Você fala mal de cruzamento e cruzou. Rapaziada, uma coisa é você fazer um ocasional, entendeu? Outra coisa é seu jogo ser baseado nisso, mano. Mas cada um faz o que quiser, pelo amor de Deus. Tchau. Boa, garoto. Você tem velô, Eusebio. Dá pra você correr um pouquinho aí. Blancão na bota. Aí é passe, né? Ó, vou esperar ele passar. É, cara. Elogio o Lemar muito cedo mesmo. Mas primeiro ele tá cansado, né, gente? Pô, foi legal. Mas eu queria ver mais do Eusebio. Mais um jogo. Bom jogo, irmão. Tamo junto. E bora, hein? Segundo game. Começou a dar carrinho de retardado já, né? Olha lá. Ih, imbecil. Trouxa. Não é que bola pra mim de ir? Mano, é receita certa. Começou a dar carrinho igual um imbecil. Sem sentido nenhum. Vai perder. Não tem jeito. Esse é dos bons mesmo. Não dá carrinho retardado. Primeiro lance que ele já tem já vai cruzar pro Haaland. Padrão, mano. Padrão. Peguei um padrão. Se eu fizer mais dois gols, ele quita. Ou talvez... Não espere nem tomar o próximo gol pra quitar, né? É isso. Adversário desconectado. Padrão. Padrão, né? Ainda não entendo. Juro pra vocês. Eu não consigo entender em que universo faz sentido você pegar um cara como esse aqui. A pessoa quitar, tá bom? Que é o direito da pessoa. Se ela não quer mais jogar, não joga. Mas o problema é o imbecil que tá e o outro imbecil aqui tem que ficar no jogo ainda, sabe? Com chance da máquina ser bem melhor que ele. Que eu acho que é bem possível que isso aconteça. Mas calma, Tilápio. Calma. Acabou essa partida aqui. Tentar fazer um jogo com o Eusebão. Que a máquina também não marca, né? Então você fica meio com mãos atadas. Ela fica só cercando. É chatão atacar assim. Ó, um gol do Eusebio aí de fora da área. Chute colocado, vai? Valeu, Eusebio. Dois jogos, dois gols. Eu acho que no automático aqui agora eu não tomo mais dois gols não, mano. Então eu vou largar aqui o controle porque ninguém merece, ó. Ficar enfrentando a máquina dessas partidas aqui. Pra ser só uma última jogada achar o Eusebio, ó. Achei? Não deu. Dane-se. Roda o jogo. E vamos lá, né? Mais um joguinho aqui agora. Que seja um jogo bom, mano. Vamos lá. Hum, quase roubei ali com o Nico, hein? Vamos, Lemarzinho. Obrigado, Lemar. Faz uma fintinha aí. Põe pra correr um pouquinho. Não tem espaço nenhum aí. Volta. Olha. Deixou muito espaço pro Home. Ui. Que delícia, rapaziada. Que golaço, Eusebio. Boa. Pô, deixou esse espaço pro Home aí, meu querido. Essa bugada, mano. Ele tem um atributo especial de chuta de longe. E aí que tá entrando um pouquinho, né? Tá perna ruim. Se fosse, por exemplo, uma chance dessa aí com o Haaland, eu teria que ajeitar a bola pra ir com a perna esquerda. Porque dar um super chute com o Haaland ali, por exemplo, com a perna direita, é totalmente inviável, mano. Então, brabo. Fintinha. Boa. Chama. Chama. Aqui dá pra fazer jogo, hein? Aqui dá pra fazer jogo, hein, Ozebão. Cortado agora. Cortado. Corteidum. Vamos, caroto. Caroto. Brabíssimo. E temos mais uma desistência, hein? Ai, que vergonha, mano. Mas tá bom. Vou deixar o automático aqui. Desisto por hoje. Desisto. Mas tá bom, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo. Que nem eu comentei. Vão ter outros EPs montando o restante aqui do meu time. E queria pedir pra vocês não perderem esses vídeos aí, tá bom? Novoi lá do Boss rodando a 5. Do zero retornando. Lá no Boss H. Mas, Boss, por que não vai lá do zero aqui no Boss FC? Porque, cara, eu acho que cabe mais pra lá agora, nesse momento, sabe? Aqui eu quero dar mais o foco pra conta principal. Foco mais pra eventos, dicas e tal, né? E eu acho que lá cabe bem. É, vai ser legal. Vai ser até mais legal lá, mano. Dá pra dar uma atenção, postar uns dois EPs por semana. Eu acho que aqui nem sempre cabe dois EPs, sabe? Então, esse vai ser o jogo. Fui, rapaziada? Espero que tenham curtido. Fique com Deus. Um bom domingo, talvez? Ou segunda-feira? Não sei que dia é hoje. Mas, falou, valeu, fui. E tamo junto.